Flávio Gomes Está na cara que a Anvisa, a mando do governo, está orientada a tumultuar evento da Globo. Para o jornalista, governo quis apenas tumultuar o Brasil e a Argentina, válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, que são transmitidas pela Globo. O jornalista Flávio Gomes afirmou em suas redes sociais que a suspensão do confronto entre Brasil e Argentina pela Anvisa, que entrou em campo na Neoquímica Arena aos 5 minutos do primeiro tempo, após jogadores argentinos se recusarem a seguir os protocolos sanitários. Foi a mando do governo. Para o jornalista, o governo quer apenas tumultuar o evento válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, que são transmitidas pela Globo. Está na cara que a Anvisa, a mando do governo, que permitiu ao caos, está orientada a tumultuar evento da Globo. Para mim, é isso. Afirmou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho